Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, estar com a gente. E para você conhecer, você que está aí conhecer um pouquinho mais o Dio, ele é engenheiro pós-graduado em administração de empresas, com ênfase em marketing pela FAAP, tem especialização em desenvolvimento gerencial, empreendedorismo pela Dom Cabral de Minas Gerais. Quer dizer, o Dio tem um currículo acadêmico e profissional bastante extenso, é um profundo conhecedor da área de liderança e vendas, e ele é sócio-diretor da Despertar, treinamentos empresariais e culturais. Ele atua em palestras e treinamentos aí em todo o Brasil e fora do país também. E ele, um grande diferencial que ele tem no negócio, realmente é a vivência efetiva de tudo que é passado nos treinamentos. Bom, Dio, para começar esse bate-papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história. Quer dizer, você é um engenheiro que se especializou na área de marketing, comercial, fala um pouquinho da tua trajetória profissional. Legal, Zé Paulo, é engraçado isso, porque eu me formei em engenharia e, num primeiro momento, eu queria exercer a engenharia, ser engenheiro mesmo, ser engenheiro civil. E na época que eu me formei, em 92, 93, o engenheiro não tinha muito emprego. E eu, meio que necessitando trabalhar, eu respondi a um anúncio de engenheiro de vendas, meio a contragosto, eu não queria aquilo. E aí eu fui convidado a participar do processo seletivo, fui selecionado e entrei na empresa a contragosto. Até o momento em que aquilo entrou no sangue. É uma coisa interessante, o diretor da empresa me convenceu com a seguinte coisa, se você já viu algum presidente de empresa não ter passado pela área de vendas, pela área comercial ou pela área de marketing, não existe. Ele acertou a mosca. É, pois é, eu acabei achando aquilo, foi uma experiência maravilhosa, foi o que mudou a minha vida. E aí, a partir disso, trabalhando sempre em empresas, num primeiro momento técnico, mas na área comercial. Eu era o que se chamava na época, um cara, uma mosca branca, uma pessoa que tecnicamente verbaliza, argumenta, mas tem foco em vendas. E isso, para mim, foi muito bacana, foi muito positivo. Tem sido.